Acabar a fome e mobilizar a cidade por comida de verdade, em qualidade e quantidade. Esse é um dos nossos compromissos. A gente precisa aquecer uma economia alimentar que dê conta das urgências das pessoas. Já pensou uma Porto Alegre que garanta comida para todas e para todos? Sabe os restaurantes populares? Nós vamos garantir a descentralização deles e ampliar a oferta de alimentação acessível. Iremos promover a ocupação de áreas públicas para hortas comunitárias nos bairros, estimulando a produção coletiva de alimentos saudáveis. Iremos garantir, por meio de compras públicas, a aquisição do percentual mínimo de 30% de gêneros produzidos pela agricultura familiar para os órgãos municipais. Nós vamos cumprir a lei que obriga o município a garantir orgânicos na alimentação escolar. Isso é alimento saudável no prato da criançada e garantia de venda para quem produz alimentos. E onde guarda tudo isso, Manu? Vocês podem estar se perguntando agora. Nós vamos implantar centrais de armazenamento de alimentos orgânicos. Ah, e também vamos promover políticas direcionadas aos produtores rurais que facilitem o licenciamento, transporte e comercialização da produção agrícola do município. Eu acho que vocês já sabem, mas eu adoro ir na feira e quero que o máximo de pessoas também possa ir. Aumentando o número de feiras nos bairros, vamos garantir que estejam acessíveis para mais pessoas. Tem como fazer!